Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Tudo de boa? No vídeo de hoje eu vou passar um pouquinho mais sobre o Smart Filters do Jet Elements, do Crocoblox. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de outros filtros e também o que pode acontecer se você não fizer algumas coisas, correção de erros e tal. Será um vídeo bem sucinto, bem rápido, só pra mostrar pra vocês que às vezes dá alguns erros e algumas técnicas, tá? Espero que vocês gostem, eu já tô com a tela aqui aberta, então bora pro vídeo. Então pessoal, já tô com a tela aqui do Elementor aberta, né? Você precisa do Elementor pra usar esse plugin de uma maneira mais correta, uma maneira melhor. Vou mostrar pra vocês ele funcionando aqui, fazendo algumas alterações, tá? Olha, já alterando aqui, já funcionando bacana. Tem um visual, tem esse que pode ser imagem também se você quiser. Aqui com um blogzinho e tal. Essa semana me perguntaram como que eu colocava vários aqui juntos, né? Então, aqui eu tô mostrando pra vocês como que eu coloco vários itens juntos aqui, vários filtros juntos, tá? Então vamos voltar lá pra mostrar pra vocês aqui como que funciona. Aqui tá a tela de posts, né? É uma tela de posts padrão, tá? É igual essa daqui, ó. Essa daqui do WordPress mesmo, do Elementor. Uma tela padrão, normal, não tem nada de especial nela. O que que tem de diferente nela? Tem esse campo aqui, ó. Você vai aqui no lapisinho, clica em editar. Vem aqui em query. Aqui eu deixei vazio, tá? Eu não selecionei post nenhum, eu deixei com todos os posts. Eu posso focar em um post só, mas não é necessário, tá? Aqui embaixo, esse é a parte principal aqui. O que que acontece às vezes? Se você pegar e der um espaço aqui, ó. E às vezes acontece, quando você vai copiar e colar lá na parte que tem que pegar esse código. Às vezes vem com espaço. E acontece direto isso. O que que acontece? Eu vou colocar esse espaço aqui pra vocês verem. Vou atualizar. E vou lá no nosso filtro. Vou atualizar o filtro aqui. E vou clicar aqui em algum item. Tá vendo? Não funciona. E aquele espacinho ali é difícil de você ver esse espacinho aqui. Porque você olha e tá certo. Você olha assim de longe e assim tá certo. Você fica se batendo. E muitas vezes é só uma porcaria no espaço. Então você tira o espacinho aqui, ó. E ele já vai funcionar certinho. Aqui, esse Jet Smart Filters aqui, ele vai no post, tá? Eu vi um pessoal colocando já, que me mandaram semana, colocando nos filtros aqui. Não é nos filtros, é no post, tá? É na parte de post aqui. Não é aqui, tá? Então, essa parte aqui, esse código, vai aqui, tá? Aqui. Na parte de post. Tudo bem? Então, resolvido essa parte aqui. Vamos pros filtros. O que que acontece com os filtros? Cada filtro que você for usar aqui, você precisa de um filtro igual aqui na parte de filtros, tá? Deixa eu só abrir aqui a página de filtros. Você precisa de um filtro igual aqui, tá? Então, todos os filtros que tem aqui, você coloca aqui. Você não pode puxar um filtro lá, puxar um filtro aqui, né? Se você não tiver criado primeiro, tá? Então, o filtro, por exemplo, um filtro de select, de checkbox, que é o caso desse aqui, que é um filtro checkbox, você não pode criar um filtro de radio button, por exemplo. Então, se você for pegar e for criar isso, acontece bastante isso, tá? Eu mesmo já fiz várias vezes isso. Você chega aqui no filtro, aqui, esse, por exemplo, deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui é um filtro de checkbox. Ó, tá vendo o checkbox aqui, ó? Ó, Filter Typer. Aqui, ó, e aqui tem o tipo do filtro que é. Deixa eu aumentar, se eu consigo aumentar aqui pra vocês verem. Ele não aumenta aqui o checkbox. Aqui, ó. Eu vou colocar uma telinha depois, eu coloco na edição uma telinha maior aqui pra vocês verem. Então, aqui são os tipos de filtro. Se você, o que você marcar aqui, por exemplo, select, você vai ter que vir aqui e mudar o tipo do filtro, tá? Não dá pra você usar um filtro select num checkbox e vice-versa. Então, cada filtro que você for usar aqui, você tem que usar o mesmo tipo aqui, tá? E isso acontece, aconteceu comigo várias vezes, eu demorei pra entender o porquê que dava erro, o porquê que não puxava. Outro detalhe que é muito bacana e vai te ajudar bastante, é você colocar o nome filtro aqui, ó. Nessa parte aqui, você coloca filtro antes, tá? Ou coloca uma outra palavra que identifique o que é o filtro. Por quê? Quando você vai colocar aqui, por exemplo, tem uma categoria chamada blog. Daí eu coloco blog aqui. Coloco, por exemplo, o blog aqui, ó. Só salvar aqui. Só pra mostrar pra vocês, depois eu mudo de novo. Coloco blog aqui. Daí eu venho lá no meu filtro aqui e busco blog. Aqui nessa parte de buscar aqui os filtros. Deixa eu pegar aqui um checkbox aqui. Aqui e vem o blog. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Tem que atualizar, né? Deixa eu pegar aqui. Esse filtro dois aqui é o filtro de... Esse filtro aqui é o filtro do quê? É o filtro visual. Então, é esse aqui visual que é esse daqui de baixo. Então, se eu venho aqui, ó. Tá blog aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui confundia muito. Me confundia demais, demais, demais. Por quê que eu achava? Eu achava que isso aqui era categoria. E não é categoria. E não é categoria, não é tag, não é nada. Isso aqui é um filtro. Então, quando você coloca o mesmo nome da categoria, você confunde. E é horrível pra dar manutenção depois. Porque passa meses, anos, você vai lembrar do que era isso aqui. Então, sempre use quando for fazer um filtro. Coloque. Coloque aqui o nome do filtro, tá? Sempre, sempre, sempre. Deixa eu colocar aqui. Sempre faça assim, tá? Porque isso vai te ajudar bastante na manutenção futura, quando você for mexer. Outra coisa que é bacana, que eu vou te mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, essa parte de baixo. Tá vendo que ele tá mostrando o nome dos campos aqui, ó. Tipo, o blog tem zero, tem zero. Ó, ele mostra a quantidade aqui, tá vendo? Como que eu faço pra mostrar essa quantidade aqui? Eu vou vir aqui, ó. Por exemplo, no filtro aqui. Vou clicar aqui em Indexer Options. Aqui, ó. Tá vendo? Nessa opção aqui. Vou marcar essa caixinha aqui, ó. Ela vai abrir. E aqui, ó. Show Couter. Clica nele aqui. E ele já vai mostrar a quantidade. Aqui de baixo, é bem legal isso aqui, ó. Quando o campo tá vazio, você pode marcar pra ele ficar escondido. Ou você pode até desativar o campo quando ele tá vazio, tá? Então, você clica em desabilitar aqui e ele some. Ou clica em Show. Se você clicar em Hide aqui, eu vou clicar em Hide pra mostrar pra vocês como que fica. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu só aqui. Vou marcar aqui. Tá vendo? Ele some. Tá vendo? Ele some os outros. Por quê? Por que que acontece isso? Porque aqui no meu campo de posts aqui, ó. Deixa eu pegar e mostrar pra vocês aqui. As categorias aqui. Eu deixei cada post com uma categoria só. Eu não tenho um post com duas categorias. Então, quando eu vou selecionar uma categoria aqui, nesse campo, não dá pra fazer um filtro duplo. Por exemplo, Blog e Cursos Online. Não vai dar. Não vai existir esse filtro. A não ser que eu tenha um post que seja Cursos Online e Blog. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui, ó. Blog e Cursos Online. Vou marcar aqui. Vou atualizar. Atualizar aqui. Daí eu vou marcar aqui, ó. Cursos Online. Tá vendo? Ele vai estar em Cursos Online, aquele post. E também vai estar em Blog. Agora, se eu pegar um post que não tenha nada, ele não vai aparecer. Ele vai sumir. Então, é bom você tomar cuidado sempre com isso, tá? Se você não tiver a categoria ali, quando você usa esse campo aqui de esconder, ele some. Então, eu deixo o show aqui que fica melhor, sabe? Ele fica melhor, assim, ele aparece em todos os campos aqui. Não vai dar problema nenhum com relação a se tem, não tem. Ele aparece do mesmo jeito. Outra coisa que dá para você fazer também é você desabilitar o campo, tá? Você pode desabilitar se você quiser. E você pode mostrar ali, ó. Por exemplo, aqui os contadores. Sempre mostrar, nunca mostrar. Mostrar quando mexer no filtro. Mas aqui não precisa mexer nisso, tá? Porque já é uma coisa bem mais avançada. A não ser que você queira realmente mostrar para o usuário quantos posts tem aquilo ali. Às vezes é uma loja, né? Então, é uma loja, tem um produto. Você quer mostrar quantos par de tendes tem lá na loja. Daí é interessante. Agora, se for de post mesmo, eu acho que nem é interessante mostrar a quantidade. Mas, enfim, fica a teu critério. Aqui nessas partes aqui, não preciso mexer. E aqui nessa parte de dentro, tá? Eu já vi aqui, ó. O pessoal colocando aqui. Deixa eu copiar aqui. Vou pegar aqui na query. Esse campo aqui. Deixa eu jogar lá. Aqui, ó. O pessoal jogando aqui dentro. Pega aqui o negocinho aqui e joga aqui dentro. Não é aqui, tá, pessoal? Não é aqui. Não coloca aqui. Coloca lá nos posts. Tá bom? Pessoal, outro ponto aqui que é importante é aqui com relação ao filtro, tá? Quando você for marcar ele, você escolhe aqui, ó. Elementor, Proposts, no caso. Se for posts. Se for outro tipo de arquivo, você marca o arquivo certo, tá? Se for produtos, você marca produtos, tá? Então, presta bastante atenção nesse detalhe aqui. Com relação ao menu, você pode fazer um menu do jeito que você quiser, manual, se você usar tags. Se você usar tags, você consegue colocar os campos que você precisa. Então, pode ser uma dica também, tá bom? Presta bastante atenção nesses detalhezinhos. Outra coisa que eu percebi, que esse filtro aqui, ele não funciona quando você pega e coloca um radio button aqui. Se eu pegar um radio button e colocar junto com outros filtros, ele não funciona separado. Tipo assim, nesse caso aqui eu tenho três filtros, né? Quatro filtros aqui. Quando eu pego um campo radio button, ele não funciona aqui, com essa maneira que eu estou fazendo aqui com quatro filtros. Ele só funciona se fosse individual, se fosse só ele. Então, nesse caso, se você for usar um radio button, isso aqui é um radio button, tá? Então, ele não funciona direito quando você coloca esse radio button junto com os posts aqui. Já testei com categorias, tal, e às vezes ele dá umas bugadas, tá? Então, você tem que ver se vai estar funcionando, porque nos testes que eu fiz, ele não funciona direito, quando eu coloco junto com os outros aqui, tá? Daí você aperta aqui, ó, por exemplo, tá vendo que eu cliquei um lá embaixo aqui? Ele buga tudo. Então, é bom você, se você for usar a radio button. E outro detalhe do radio button, que, ó, tá vendo que eu marquei aqui a categoria? Eu não consigo desmarcar, tá vendo? Então, isso aqui vai, vai, vai moer o teu código ali. Não vai ficar bom, porque eu não consigo desmarcar. Tá vendo? Eu marquei uma vez, eu não consigo tirar daqui. O checkbox eu consigo. Então, toda a busca que eu fizer vai estar com essa daqui e as de baixo. Então, isso aqui não rola. Então, se você for usar a radio button, usa só a radio button. Deixa eu voltar lá o que estava antes. Hum, checkbox. Aqui, deixa eu voltar aqui embaixo. Vamos deletar esse campo aqui. Outra coisa que é importante nesse filtro aqui, que eu quero mostrar pra vocês, é com relação às categorias, tá? Não deixe categoria vazia. Não deixe. Se você deixar uma categoria vazia aqui, ele vai bugar. Pode ser que não bugue? Pode, pode ser realmente, mas ele buga. Ele dá problema. Então, não deixe as categorias vazias aqui, tá? Não deixe. Se você tiver um site muito, muito grande, é bem problemático. Se for um site pequeno, ele vai indexar. Tudo bem. Ele vai dar a indexação, mas se você tem um site grande, quando você for fazer o site, for colocar o filtro, já coloque as categorias, coloque um post que seja de teste. Isso vai evitar um monte de dor de cabeça, tá? Outra coisa, quando você fizer as categorias, ele vai puxando, você marca a categoria aqui, eu marca o filtro que você tem, clica nele e clica aqui, ó, index filters. Daí ele vai puxar as categorias. Só que se for um site muito grande, tiver um site muito cheio de coisa, assim, não funciona isso aqui. Isso aqui não funciona direito. Então, por isso que eu falo, coloque primeiro a categoria aqui, deixe certinho. Pelo menos uma só em cada coisa. Um post em cada categoria. E daí você pode vir tranquilo e clica aqui em indexar, vai pegar direito, tá? Vai funcionar bem de boa. O que eu posso falar para vocês? Com relação ao filtro de, ao visual, ó. Olha que legal esse filtro visual. Eu posso, eu coloco aqui a label, né? Escolho a categoria que tem aqui, ó, o value. Ele vai mostrar automático essa categoria para mim. Posso colocar a cor que eu quiser aqui. Também eu posso criar novos aqui, ó. New options eu crio novos. Eu posso pôr o nome que eu quiser. Só que aqui, as categorias são as que eu tenho no site, tá? As que eu já tenho. Então, para deletar, eu deleto aqui no xzinho. E eu posso ordenar também aqui. Eu também posso usar uma imagem, se eu quiser, tá? Eu posso escolher a imagem aqui e pegar uma imagem. Deixa eu pegar uma imagem qualquer aqui. Deixa eu pegar aqui a minha logo. E aqui embaixo eu vou pegar uma outra imagem aqui. Pegar essa amarelinha aqui, ó. Também posso fazer assim, tá? Salvar aqui e vou mostrar para vocês como que fica. Ó, tá vendo? Então, você pode pôr o desenho de um tênis, desenho de peças de carro. Fica bem legal o filtro desse jeito, tá? Fica bem bacana. E semana que vem eu quero trazer um novo filtro. Tem um outro filtro que não é da Croco Blocks. Não é do Smart Filters. É um outro filtro, é um outro plugin. Que você pode usar também para fazer filtros aqui. Filtros manuais, se você quiser, tá? Eu vou trazer semana que vem. Então, semana que vem me cobre aí. Se você quiser, você pode entrar aqui no grupo do Telegram. Que a gente tem aqui no canal. Pode fazer perguntas ali, eu respondo. Se eu não souber, o pessoal também responde ali, o pessoal do grupo. Mais um detalhezinho. Quando você vai criar o teu filtro. Aqui você escolhe categorias, né? Ou tags, ou o que você quiser. Por exemplo, categorias. E aqui embaixo, já vai aparecer as categorias, tá? Ele puxa automático. Se não estiver puxando, ele está com problema. Então, você tem que dar uma olhadinha lá naquele Smart Filters aqui, ó. Clicar nele, para que ele comece a puxar de volta as suas tags, tá? Aqui você pode fazer um monte de coisa. Você pode pegar por tags, por menus, por categorias de links, por formatos. Formatos é quando você usa ACF ou PostType do Filters lá, do JetElements, tá? Você pode usar por um monte de coisa. Essas categorias aqui, por causa do ACF, tá? E FontType também é do JetElements, tá? Você pode fazer por um monte de coisa aqui. Você pode buscar por tipo, nossa, dá para fazer por muita coisa. Aqui, ó, está vendo? Ele busca Footer Reader, que é a seção do Elementor. Eu posso buscar também por tags aqui. Eu não tenho nenhuma tag cadastrada, mas eu posso puxar por tags. Posso puxar por muita coisa aqui, tá? Por formatos, por categorias. Então, você fica a seu critério aqui. Aqui, com relação, você pode mostrar ou não os campos vazios, se você quiser. Você pode mostrar os filhos dos campos ativados e etc. Espero ter conseguido sanar as dúvidas de vocês. Se vocês têm mais dúvidas, me peçam aqui nos comentários. Peça para eu gravar um vídeo sobre as dúvidas de vocês. Mandem no grupo do Telegram. Mesmo que você seja de outro país, você não seja brasileiro, não seja português. Você pode mandar para mim aqui. Eu traduzo, não tem problema nenhum. E eu faço o vídeo para vocês. Se você for da Alemanha, da Espanha, de onde for, pode mandar as dúvidas aqui que eu respondo, tá, pessoal? Então, é isso. Semana que vem eu conto com você de novo. Até mais. Tchau, tchau.